Fala galera, trouxe aqui uma novidade para vocês, para você que está procurando um carro abaixo de R$ 25 mil completo, tem aqui esse Fiesta, carro excelente e outra, uma promoção vou fazer para vocês aqui agora, presta atenção, esse carro de R$ 24,900 por R$ 23,900 galera, Fiesta ano 2013 completo com ar, direção, vidro, os pneus estão em ótimo estado de conservação carro conservado, trocado o óleo, carro show de bola pessoal dá uma olhada no porta-malas desse carro, um hatch porém com porta-malas excelente, todo forrado show de bola e aí, gostaram do carro? então, não perca tempo, corre aqui para a Vandré Veículos, lembrando que aqui você tem as melhores taxas a gente trabalha com as melhores financeiras, PV, Santander, Bradesco, Safra, Daicoval então, galera, não perca tempo, venha para a Vandré Veículos e compra esse Fiesta e lembre do preço, de R$ 24,900 por R$ 23,900 e tem mais uma ainda você comprando esse Fiesta, ele vai com documentação 2020, IPVA pago então você não vai ter gasto em documentação então não perca essa oportunidade, de R$ 24,900 por R$ 23,900 e ainda o IPVA grátis lembrando que aqui na Vandré Veículos, você pode e aí, dá para side